Bora meu amigo Samuel, nordestinamente Oh meu parambu, gilar dos CDs, o morel de Marco Estação FM O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou-me sem aço do véi Quebrou-me sem aço do véi Arnaldo, grava-se mais com o Moral de Mazaria E aí, você é porrão Jovem Gacete DJ Reina Paredão sem noção Estressinho, paredão Bora, danção Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descida até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Foi o velhinho no meio do salão Com a novinha descida até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou-me sem aço do véi Travou-me sem aço do véi Quebrou-me sem aço do véi O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Com a malvinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o barilho no meio do salão Com a malvinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Olha o galinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do bem começou a endurecer Foi o galinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do bem começou a endurecer O espinhaço do bem quebrou o espinhaço do bem Tavou o espinhaço do bem